Beleza pura, forte abraço pra você Claudiane, eu tô ao lado do Arthur, seleção brasileira vai jogar contra o Japão nesta quinta-feira, para muitos brasileiros é uma seleção desconhecida, dizem que japonês é tudo igual, mas essa seleção não é bem assim né, tem alguns brasileiros e o Arthur conhece um deles. Sim, é uma seleção muito forte, tem o meu amigo que joga do outro lado, que é o Rafael Reim, então também conheço outros, o Arthur também, filho do PC, o goleiro Igor, então vai ser um jogo bastante duro aí, vai ser um grande desafio pra nós. De ontem pra hoje, você já bateu um papo com o Rafael? Já, já bati um papo com ele ali, tiramos um sarro com o outro ali, mas já disse pra ele que nós não vamos aliviar, vamos com tudo que eu quero ganhar dele. Ele ficou satisfeito em enfrentar a seleção brasileira? Era o que ele queria? Olha, eu não sei se era o que queria, mas vai ser uma disputa sadia, um jogo muito bom, é um grande desafio pra nós, como eu disse, e que vença o melhor e que o Brasil vença, né, na verdade. E rola alguma aposta com ele assim ou não? Bom, ainda não, mas vou esperar as próximas horas aí pra estar conversando com ele, pra ver se a gente faz uma apostinha aí ele. Legal, boa sorte e bom treino hoje, né, ainda teremos o treino. Temos, temos um treino na parte da tarde, onde vamos ajustar algumas coisas com o professor Marquinhos pra estar bem preparado aí pra quinta-feira. Caminho da seleção é enfrentar o Japão na quinta-feira, ganhando o jogo, vamos pra Vilnius, enfrentar no domingo o vencedor do confronto Marrocos e Venezuela. Claudiane? Obrigado. Obrigado. Obrigado.